Nessa técnica, um parâmetro que é bastante importante é esse delay time, que é o tempo de atraso, né? Entre o disparo do laser e você começar a medir. Aqui eu tenho um exemplo de um sistema Libes, onde a pessoa variou de 1 microsegundo, 5 e 10 microsegundos, né? Então, vocês podem ver que essas linhas aqui, elas ficam bem mais definidas, nesse caso, para 10 microsegundos. Cada elemento químico, ele vai ter o seu tempo ideal de delay time. Você, em geral, pode trabalhar em alguns delay times que sejam bons para um determinado grupo de elementos que você vai trabalhar. Interessante da técnica. É uma técnica que pode ser usada em estado sólido, líquido ou gasoso. Então, ela é bastante versátil. E dependendo do range espectral que você tem no seu espectrômetro, você consegue determinar, fazer quantificações de qualquer elemento da tabela periódica. Em função dessa versatilidade da técnica, em função de você não precisar do preparo de amostra e da possibilidade de portabilização do sistema, a NASA escolheu essa técnica para embarcar no rover Curiosity, né? Então, quando a gente recebe informações do que tem em Marte, é um sistema Libes que está lá em funcionamento. E como é que está os sistemas Libes na Embrapa Instrumentação? Nós temos dois sistemas Libes comerciais, né? Um da Oceanoptics e um portátil da StellarNet. E também estamos construindo um sistema Libes duplo pulso. O que é um sistema Libes duplo pulso? Ele é um sistema que você faz o plasma com determinado laser e logo em seguida você vem com outro laser, bastante energético, focalizado também, e excita esse plasma. Então, isso aumenta bastante os limites de detecção, melhora a qualidade espectral, né? Aqui eu não sei se dá para ver direito, mas Libes com um único pulso, nesse caso, os pesquisadores obtiveram esse sinal. Quando você coloca o segundo pulso, você intensifica, às vezes, quatro, cinco vezes o sinal. Essa é a foto do nosso sistema de Libes duplo pulso montado lá na Embrapa. Aqui a gente tem um laser de Neodimiag no infravermelho e aqui um laser de Neodimiag dobrado. Então, aqui está desenhado o caminho dos peixes, é claro que você não vê, né? Mas aqui a gente tem um sistema, uma mesa óptica, que você consegue controlar uma varredura de número de tiros e onde você quer dar os tiros na sua amostra. E nós testamos o sistema com espectrômetros de baixa resolução, de 0.2 nanômetros, mas já adquirimos, está para chegar agora, entre dezembro e janeiro, um espectrômetro ARIELI com 0.01 nanômetro de resolução, que vai melhorar bastante o sistema. Mas já nessa configuração, a gente já consegue ver intensificação de duas, três, às vezes, quatro vezes a linha. E nós também montamos um sisteminha, apenas como prova de conceito, para embarcar um sistema Libes portátil num robozinho, né? Já visando aplicações na agricultura para análise de solos, né? De ter um sistema que possa sair a campo. E esse aqui é o robozinho que tem o sistema Libes montado. Aqui a gente tem o laser, tem a fibra ótica aqui. E aí, só que aqui ele está com um umbilical ainda, porque a gente pretende construir um robô maior, né? Que leva o sinal para um monocromadorzinho portátil e um tablet, né? É controlado tudo por um tablet. E aí, então, que resultados que a gente tem da questão de Libes comerciais que a gente está já utilizando? Então, a gente calibrou os nossos sistemas Libes comerciais para quantificação de carbono, nutrientes e contaminantes no solo. Para isso, nós fizemos uma parceria com a Embrapa Pecuária Sudeste, que é uma outra unidade da Embrapa aqui em São Carlos. Fizemos uma coleta de amostras em regiões de pastagem, tanto em superfície quanto em profundidade. Levamos para o laboratório e produzimos as pastilhas de solo. Fizemos a medida para calibração com o sistema CHN convencional. Trabalhamos com essa linha aqui em 193 nanômetros, né? Porque a outra linha, que usualmente é utilizada na literatura em 248, para solos brasileiros não servem, porque ela sofre uma interferência muito forte de ferro. No Brasil, a gente tem solos com alta concentração de ferro. Então, nós preferimos trabalhar com essa linha de 193. E aqui já é o nosso modelo de calibração, já fazendo as determinações de carbono, e quando comparados com o Libes. Apenas para ter uma ideia, essa coluna é um conjunto de amostras, qualquer que peguei aleatoriamente, e é comparando com as determinações em Libes. Só que eu gostaria de se orientar que aqui, o CHN, você tem toda uma utilização de gases especiais, o custo dessa análise de amostra é alto, né? E aqui a gente conseguiu fazer determinações bastante similares, com um custo muito inferior, né? E aí visando, no futuro, um sistema que possa ir a campo. Nós fizemos também determinações de metais, né? Usamos redes neurais e Libes, né? Para calibrar o sistema para determinação desses metais. Isso a gente usou um experimento onde havia adição de resíduos. E aqui nós comparamos as determinações feitas com Libes e as determinações feitas desses metais por ICP, né? Que é também outra técnica consagrada na determinação de metais, né? E tivemos uma boa correlação, né? Para todos eles, usando redes neurais, a gente teve 98% de correlação com o ICP. E o que a gente achou interessante é que quando a gente fala de contaminação de solo, então é importante a gente saber se a técnica que a gente está usando, ela vai estar de acordo para ser utilizada na legislação vigente, com os limites de contaminação de solo. Então, por exemplo, para o bário, o limite de bário no solo é 300 miligramas por quilograma, né? E o nosso limite de detecção pelo Libes foi 8,01 miligramas por quilograma. Então, essa técnica tranquilamente poderia servir para acompanharmos a concentração de bário no solo. Bom, falei a parte dessas aplicações em solo e agora eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações de técnicas fotônicas plantas. Nós começamos lá no nosso laboratório, a primeira, a nossa primeira experiência com plantas foi com citros, né? Por que citros? Porque atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de citros, né? Hoje, a cada cinco copos de suco de laranja, três foram originados no Brasil, né? Então, essa é uma cadeia produtiva extremamente importante para o país e particularmente para São Paulo, que é o maior produtor. Só que o citros, ele vem sofrido ultimamente com a incidência de diversas doenças, pragas e doenças, né? Então, o setor, ele tem demandado muito alternativas, soluções para tentar controlar essa situação deles, porque isso está levando a prejuízos enormes para o setor. E a pior doença do citros atualmente é uma doença chamada Citrus Greening ou Huanglongbing, ou a abreviação que é o HLB. O que é essa doença? Essa doença, ela é uma doença causada por uma bactéria chamada Candidatus Liberibacter e ela é transmitida por um piscilídeo. É um inseto bem pequenininho, que ele se alimenta da seiva da planta, ele se contamina e vai lá e contamina outra planta. Então, o fato de ser a contaminação por um inseto alado, isso é um agravante, porque acelera a velocidade de contaminação. Agora, pior do que isso nessa doença, é que a planta, ela tem uma fase assintomática muito longa, que pode durar de dois a três anos. Então, o produtor, ele mantém a árvore lá no campo e fala, não, está saudável, está bem, está tudo certo com o meu pomar. Certo? Só que aí, ele está com o inólogo no campo e o piscilídeo vai alastrando. A hora que ele acorda, ele está com o pomar dele tomado. Então, os dados mostram que essa doença aqui no estado de São Paulo tem tido uma velocidade de crescimento no tempo exponencial. E aí, então, eles estão realmente preocupados de como controlar. Basicamente, o sintoma da doença, ele é um mosqueado assimétrico na folha, essas manchas assimétricas, e uma assimetria do fruto também. O fruto, ele fica com uma parte maior do que a outra desenvolvida, né? E de 2005 a 2012, que foi o período que começou a doença, né? Já foram erradicados aproximadamente 27 milhões de plantas, né? Quer dizer, é muita coisa aí. E isso foi um prejuízo enorme para o setor. E o que eles estão fazendo atualmente para controlar a doença? Eles fazem uma inspeção visual que pode ser ou a pé ou em plataformas desse tipo, tá? E aí, uma vez que o pragueiro, né? Que eles chamam, que é essa pessoa que fica olhando para os pomares, ele vê algum indício dessa folha com esse mosqueado, ele, então, acusa que a árvore pode estar doente. A princípio, se ele não tem casos da doença na sua fazenda, ele vai mandar aquela folha para análise de PCR, para ver se encontra o DNA da bactéria na folha, para confirmar que é aquela doença. Agora, uma vez que ele confirmou, a partir daí, toda árvore que ele achar que tem o mosqueado na folha, ele vai lá e tem que erradicar a planta que está com sintoma. Mas a assintomática ele não consegue pegar, tá certo? E, além disso, né? Quer dizer, você mantém as plantas assintomáticas no campo e essas inspeções visuais, elas são muito passíveis de erro, né? Erro por escape, né? A pessoa simplesmente não vê uma folha que eventualmente comece a manifestar sintoma. E erro também no diagnóstico, né? O pragueiro pode confundir aquele mosqueado com uma série de outras doenças que também geram alguns mosqueados, né? Às vezes, principalmente quando está no início, é difícil, pode gerar confusão, né? Então, aqui é uma parte que é bastante falha do sistema. A outra, a outra forma que eles estão fazendo de controle é tentar adquirir mudas que são feitas em viveiros telados, né? Para não ter possibilidade de comprar material infectado. E o controle populacional do vetor através de pulverizações aéreas. Só que aqui também tem um problema muito sério ambiental, porque eles acabam fazendo um grande número de pulverizações e acabam também matando insetos que seriam benéficos para o sistema, como abelhas, né? Então, esse daqui é um problema muito grande que está sendo gerado para controle dessa doença no campo. Então, o que a gente se propôs a fazer? Tentar ver se era possível utilizar alguma técnica fotônica para desenvolver um sistema que auxiliasse o produtor no diagnóstico, né? Então, e que fosse economicamente viável se fazer em todo o pomar, em toda a árvore, no sentido de se montar um mapa de infestação. E aí, então, nós montamos um sistema de fluorescência induzida por laser específico para a questão do greening, né? E nós conseguimos com esse sistema, também ele é tão rápido quanto o outro de solos, nós conseguimos com esse sistema uma taxa geral de acerto de em torno de 91%. E veja, a gente conseguiu distinguir folhas sintomáticas de assintomáticas, assintomáticas de saudáveis e também conseguimos fazer distinção quando a gente coloca uma outra doença na jogada, como por exemplo a CVC, cujos sintomas são muito próximos do greening quando as duas estão no começo da doença. Então, essa tecnologia, ela foi patenteada, ela está sendo transferida para uma empresa e agora está sendo o nosso primeiro caso de transferência. Então, queria agradecer muito a atenção de vocês, né? E estou aí disponível para qualquer questionamento que vocês possam fazer. porque agradece drained seu para o assistir. E aí e aí e aí e aí e aí e aí e